Oi pessoal, eu sou o Sérgio Maroni, eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre minimalismo com vocês. O assunto que é super querido aqui no canal, um dos temas preferidos dos inscritos por aqui. Eu fico muito feliz com isso, porque esse é um estilo de vida que tá crescendo cada vez mais no mundo todo, ganhando cada vez mais seguidores ao redor do planeta. E a ideia principal do minimalismo, eu já falei aqui em outro vídeo no nosso canal, é que a gente vive muito mais feliz quando foca em ter apenas coisas boas, duráveis e essenciais pra tornar a vida da gente melhor, porque assim a gente se concentra em viver mais experiências. Agora, ao invés de ouvir de mim sobre minimalismo, eu quero que você escute a visão de quem entende do assunto. Como é a vida de um minimalista? Como eles pensam e fazem as suas escolhas no dia a dia? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir nesse vídeo do ponto de vista da Ana Bock, que já vive esse estilo de vida há muito tempo, né Ana? É verdade, Sérgio. Já faz mais ou menos uns seis anos que eu sou minimalista. E muito obrigada pelo convite, de poder participar aqui do seu canal. Tô muito feliz. Inclusive, convido todos vocês a irem conhecer o meu canal também, que eu gravei uma collab muito legal com o Sérgio por lá. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque lá a gente fala bastante desse estilo de vida. Obrigado por ter topado essa collab também. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu fui pesquisar uma pessoa que entendesse sobre minimalismo pra fazer esse vídeo e cheguei na Ana. Falei, não tem ninguém melhor do que ela pra isso. Tô super feliz que ela topou e estamos aqui hoje. Nos encontramos por acaso na praia ontem, em Trancoso, né? Sim. Eu nem sabia que eles estavam morando aqui, mas vocês vão saber da vida dela. Depois eu vou contar mais detalhes, enfim. Foi o destino que fez a gente se encontrar na praia naquela hora e tá aqui gravando hoje. Porque a gente ia gravar esse vídeo, mas eu do Rio de Janeiro e você daqui de Trancoso me respondendo as perguntas online. A gente ia fazer uma espécie de live, mas já que a gente se encontrou, legal, vamos fazer pessoalmente. Sim. Então não tinha pessoa melhor pra falar com a gente sobre minimalismo. Sigam o canal dela, porque ela também não fala só sobre minimalismo lá, né? Você fala sobre economia doméstica, várias coisas, né? Várias dicas, tenho certeza que vocês vão adorar. A gente faz também alguns desafios com pouca grana, como se divertir sem gastar muito dinheiro. Então, conteúdo muito legal e diversificado tem lá no canal. Gente, a Ana já vive esse estilo de vida há muito tempo, sonha em viajar o mundo. Já começou a fazer isso, inclusive, aqui no Brasil, né, Ana? É. A gente tá viajando agora, largamos tudo pra trás. A gente tinha nossa casa, tinha nossos móveis. Enfim, a gente deixou tudo na nossa cidade pra viajar aí pelo Brasil inteiro. E a gente tá mostrando um pouco disso também lá no canal. Bom, pessoal, antes da gente continuar esse papo com a Ana, eu quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo. Se inscreverem aqui no canal também, caso ainda não estejam inscritos. Porque eu falo sobre minimalismo, eu falo também sobre vários outros assuntos, como sexo, consumo consciente. Enfim, muita coisa boa aqui pra você. E além de tudo isso, eu quero pedir pra vocês compartilharem esse vídeo também, pra gente espalhar cada vez mais essa mensagem do minimalismo, que é um movimento tão legal, não só pras nossas vidas, pro nosso bolso, mas também pro planeta. Então, assim, é um estilo de vida que tá crescendo cada vez mais no mundo. Quanto mais a gente compartilhar esse vídeo, melhor também pra isso, né? É, então se inscrevam aqui, ó. Quem chegou do meu canal aqui no canal do Sérgio, se inscreva aí. Vamos fazer o canal crescer e se espalhar a palavra do minimalismo. Bora, turma, bora junto. Ana, eu quero começar sabendo por que você se tornou minimalista e como pensa uma pessoa minimalista. O que pensam? Como vivem? Onde comem? Então, eu me tornei minimalista já faz uns seis anos e foi, assim, por uma questão de necessidade. Eu tava muito consumista e eu só conseguia pensar em compras, em querer comprar as coisas. E o pior, eu ficava frustrada porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Então eu via as pessoas usando as coisas na internet, queria ter igual, não tinha dinheiro pra comprar. E aquilo foi me deixando muito angustiado. E aí eu fui buscar formas de eu conseguir viver uma vida mais feliz com menos coisas. Foi aí que eu encontrei o minimalismo. Passei uma época muito difícil da minha vida com relação ao financeiro mesmo. A gente passou por algumas dificuldades. E aí, por eu não ter dinheiro pra comprar as coisas, eu tive que buscar outras formas de conseguir ser feliz. sem adquirir, sem ser através do consumo. E você acha que existe um padrão de pessoas que seguem esse lifestyle ou qualquer um pode seguir? Eu acho que qualquer pessoa pode ser adepta do minimalismo. É claro que existem estilos de vidas diferentes e você tem que adaptar o que faz sentido pra sua realidade. Que nem a gente falou no nosso vídeo, a questão do carro, né? Pra você não faz sentido ter um carro e pra gente faz. E tá tudo bem, isso não te faz ser mais minimalista e eu menos minimalista. Não é uma competição. Eu acho que qualquer um pode seguir esse estilo de vida. Basta você conseguir desapegar daquelas coisas que não te deixam feliz, que só te deixam pra baixo. E aí conseguir aproveitar a liberdade de uma vida com menos coisas e menos preocupações. É um pouco que eu falei no seu vídeo também, né, pessoal? Na Goulab que eu fiz no canal dela. Que você ser minimalista não significa que você precisa ter uma casa vazia só com cama e geladeira. Não, não é isso. Você precisa ter coisas que façam a sua vida melhor, né? Que sejam realmente necessárias e não supérfluas, não, enfim, desnecessárias. Então você pode não precisar de um carro numa época da sua vida, mas atualmente você precisa porque vocês resolveram viver viajando, viver nômades digitais. Meu sonho de vida. Qual você acha que é a virada de chave pra começar a seguir um estilo de vida mais minimalista, Ana? Qual foi o ponto decisivo na sua vida pra você começar, pra você fazer essa escolha e começar a seguir esse estilo de vida? Eu acho que o ponto decisivo é uma questão de insatisfação com a atual realidade que você tá vivendo. Então, assim, se você tá meio insatisfeito com a sua vida, se você acha que você tem coisas demais pra administrar, muita tralha na sua casa, gasta muito dinheiro com coisas desnecessárias. Foi essa a virada de chave que deu e falar, não, preciso mudar o estilo de vida que eu tô levando. E com isso eu comecei a seguir mais o estilo de vida minimalista. Eu acho que é isso, assim, essa virada de chave. Vem de uma questão de não tá satisfeito com a vida atual. E foi difícil pra você, Ana, se livrar de coisas que você não precisava? Olha, algumas coisas foram mais difíceis, outras foram menos difíceis. Acho que, como eu falei, a questão sentimental de fotografias, de lembranças, essa é a parte mais difícil de você desapegar. E não tem problema se você não quiser desapegar disso também. Você pode ficar à vontade. Se aquilo te traz felicidade, não tem problema em manter. O que você não pode é manter coisas que não te deixam feliz, que te dão dor de cabeça, que te deixam mal em casa. Às vezes você tem uma casa muito lotada. Não foi muito difícil pra mim, apesar das questões sentimentais. E acho que uma das coisas mais fáceis se você tá pensando aí em começar um estilo de vida minimalista é dar aquela geral na casa. Acho que é o lugar onde você começa, assim, né? Começa vendo aquelas coisas que você não usa mais, de repente vendendo, doando, reciclando. E aí, a partir daí, você já vai começar um movimento pra outras áreas da vida. Foi assim, pelo menos pra mim, foi assim que eu comecei. Como que você começou? Pra mim também, pra mim também. Comecei vendendo meu carro, porque eu falei, não quero mais essa dor de cabeça de ter que botar gasolina. Foi libertador pra mim nesse sentido não ter carro, porque eu parei de pagar multa, parei de pagar IPVA, parei de pagar manutenção do meu carro. E pude trabalhar enquanto me locomovia. Enfim, eu comecei a ver que não valia a pena pra mim ter carro. E aí, isso foi libertador. Eu falei assim, poxa, eu quero ter quanto menos coisa eu tiver, melhor. Porque é menos dor de cabeça. Você precisa ter menos gente pra te ajudar a cuidar. Você gasta menos tempo pra organizar as suas coisas, ou pra conservá-las também. E muito menos dinheiro. Então, quanto menos coisa você tiver, melhor. E aí, depois que começa, você não consegue parar, né? Não, você quer ter cada vez menos coisa. Porque é isso. Quando você tem poucas coisas, você usa muito as coisas que você tem. E você só vai ter coisas que você gosta muito, né? Bom, mas a gente tá aqui pra falar de você, da sua vida, Ana. Não venha querer fazer esse vídeo. Você tá querendo desvirtuar o vídeo. Você tá querendo desvirtuar o vídeo. Ana, qual era e qual é atualmente a sua ideia de sucesso? Porque eu acho que pra você ser minimalista, você precisa mudar um pouco o seu conceito de sucesso. Não precisa? Sim. Se perguntar assim pra mim, Ana, você tá realizada com o que você tá fazendo? Eu acho que isso é ter sucesso na vida. Você tá feliz. Eu gosto muito do trabalho que eu tenho. Tô muito feliz fazendo o que eu faço. Tô vivendo o meu sonho de poder viajar. Tô em busca da minha liberdade financeira também, que eu acho muito importante. Porque eu acho que é importante, na minha concepção de sucesso, eu conseguir... Desculpa, vamos acender esse incenso? Vamos. Muita mosca aqui. Elas tão competindo demais com a gente. Tão chamando mais atenção que a gente nasceu. Vai parecer que a gente tá fedendo. Uma das coisas que contam também, na minha percepção de sucesso, é ter a independência financeira, liberdade. Você poder trabalhar com o que você quiser, não só pelo dinheiro, mas pelo prazer. Eu tô conseguindo fazer isso, eu tô muito realizada. Poder falar o que você quiser, né, Ana? Que você já consegue fazer isso no seu canal. Você pode falar sobre qualquer coisa que o seu público já escuta, não só o minimalismo, né? Sim. Por isso que a gente aborda vários assuntos. Até pra ter essa variedade, né, pro pessoal não ficar enjoado de ser sempre a mesma coisa. Eu acho que isso é uma coisa legal que você faz aqui no seu canal também, né? A organização é algo muito importante pra quem tem um estilo de vida minimalista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, eu sou viciada em organização. É? Eu organizo tudo. Tenho tudo anotado, tudo de trabalho, até mesmo meu closet, as coisas. Eu gosto de manter tudo super organizado. E eu acho que essa minha mania de organização, de querer deixar tudo certinho, que fez com que eu quisesse ter cada vez menos coisas. Porque aí fica mais fácil de organizar. Facilita a vida na hora de você poder fazer qualquer coisa tendo tudo organizado. Você parece que perde mais tempo naquele momento, mas você, na verdade, tá ganhando um tempo que na hora de você procurar o que você tem, você já sabe onde tá, né? Você tá organizado já. Exatamente. Você acaba perdendo um tempo ali organizando, mas no seu dia a dia facilita muito a vida. Ana, como você começou a ter decisões mais conscientes com relação ao seu consumo? A partir do momento que eu conheci o minimalismo e comecei a me desapegar das coisas, eu vi que se eu continuasse trazendo coisas pra dentro de casa, sem pensar direito, eu ia ter que continuar fazendo esse mesmo processo de desapego a cada seis meses, a cada três meses, dependendo da quantidade de coisas que eu trouxesse. E eu pensei, se eu começar a consumir mais conscientemente, pensar realmente nas coisas que eu quero trazer pra minha vida, eu não vou precisar ficar nesse processo de desapegar toda vez. E aí, é desperdício de dinheiro, né, que gera, é desperdício de recursos. Então, foi assim que eu comecei a pensar... Tempo. Tempo também, porque você acaba... É uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Exatamente. Você acaba gastando tempo comprando uma coisa que você vai desapegar daqui a três meses. Então, foi esse meu processo, assim, se eu começar a consumir menos, eu vou precisar desapegar cada vez menos. E consumir experiências, né, que são coisas que enriquecem a gente de verdade, né? Sim. E, inclusive, por exemplo, quando eu trabalhava numa loja de roupa, todo mês uma parte do meu salário ia pra roupa. E eu pensei, se eu começasse a juntar esse dinheiro que eu tô gastando desnecessariamente, no final do ano eu poderia fazer uma viagem. E aí, eu comecei a fazer isso. Comecei a poupar esse dinheiro que eu tava gastando e investir mais nas experiências que eu queria ter. E você gasta mais tempo escolhendo produtos hoje em dia do que antes de adotar esse estilo de vida? Olha, eu acho que sim. Porque como a gente tem que comprar com consciência, sabendo o que a gente quer, a gente acaba gastando um tempinho a mais, mas acaba escolhendo as coisas com a melhor qualidade. Às vezes, a gente acha que o minimalismo é só questão de economia. Mas, muitas vezes, é preferível você comprar um item que vai durar muito mais tempo, de melhor qualidade, do que comprar uma coisa só porque é mais barata. Exatamente. Não é só uma questão de comprar coisas baratas. É questão de comprar coisas que vão ser duráveis, né? Duráveis. Que vão transformar a sua vida pra melhor durante um bom tempo. Pelo menos, durante aquele tempo que você precisa delas, né? Porra, não fui ninja que nem o Obama. Ó, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente demorou muito tempo pensando se a gente comprava ou não, que tá aqui atrás. Mas é a nossa Air Fryer que a gente esperou, viu, se tinha necessidade mesmo de comprar. E aí, depois que a gente testou, emprestado, a gente viu quanto ia ser útil, quanto ia facilitar o nosso dia a dia e a gente decidiu comprar. Mas todas as nossas compras são super pensadas. O conceito do minimalismo fala muito sobre o poder do não, né? De dizer não às coisas. Como é que é isso na sua vida? Como é que você diz não? Como é que é dizer não pra você e tá aberta a novas coisas na sua vida? Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar fora, muitas pessoas vieram me procurar, muitas empresas no trabalho, assim, querendo patrocinar o conteúdo do canal. E eu sempre penso muito antes de aceitar qualquer tipo de patrocínio, enfim, falar de algum produto, porque eu acho que você tem que ter esse pensamento na hora que você for falar pras pessoas consumirem alguma coisa. Nisso que eu tento dizer não, assim, e praticar, né, dizer não. Então, eu vi, inclusive, essa frase no podcast do The Minimalists, que foram os precursores do minimalismo lá nos Estados Unidos. Eles têm um documentário muito legal no Netflix, que eles falam assim, ou você tem que estar, tipo, super animado pra fazer aquela coisa, tem que ser assim, nossa, sim, eu topo, vamos fazer. Ou é não. Não tem meio termo, assim, de falar, ah, não sei se eu gostei muito, mas vou fazer por causa do dinheiro. Pra mim não funciona assim. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que estar muito animada pra fazer aquilo, aí eu digo sim, senão não vale o meu tempo. Como você falou, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem hoje. E é tão bom você poder fazer o que você quer, trabalhar com o que você gosta e falar sobre coisas que você acredita e gosta, né? Isso não tem preço, eu acho. Sim, com certeza. Hoje em dia a gente é bombardeado por um marketing agressivo, nos oferecendo produtos o tempo todo. Então, eu te faço a seguinte pergunta, como é que a gente resiste à tentação de comprar? Uma das coisas que facilita é, por exemplo, no e-mail. A gente recebe muito e-mail de promoções e tal, então desabilitar isso, tirar as lojas, não colocar mais o seu e-mail nas lojas pra receber promoção. Acho que nas redes sociais também existe muita propaganda. É impossível fugir das propagandas hoje em dia, né? Elas estão em todos os lugares. Você faz o máximo possível pra fugir delas, mas inevitavelmente você vai ver alguma propaganda de vez em quando e até aquele olho treinado pra falar, não, eu não preciso disso. Essa propaganda pode servir pra outra pessoa que tem essa necessidade. Exatamente. Não se deixar ser influenciado pela propaganda, né? Isso. Você viu aquele produto? Poxa, legal, posso precisar disso realmente ou não? Posso estar querendo comprar por impulso ou porque talvez minha vizinha tenha e eu quero ter também, né? É. Porque é uma bobagem, enfim. Refletir antes da compra, que nem vocês fizeram com a Air Fryer. Exatamente. Um dos conceitos principais do minimalismo é o cuidado com os seus pertences. Você sente que você adotou uma postura mais cuidadosa com as suas coisas depois que você adotou o estilo de vida minimalista? Olha, eu acho que sim, porque como eu tenho menos coisas, menos roupas, menos acessórios, menos eletrônicos também, é cada vez mais a gente tem que cuidar, porque se eu não cuidar das minhas roupas, por exemplo, eu vou ficar sem, porque são poucas. Então, esse cuidado também de perceber que as coisas não são descartáveis, que a gente tem que fazer durar, tem que ter o cuidado mesmo de armazenamento, o cuidado de lavagem, de manutenção das coisas, faz toda a diferença na hora de você ter menos coisas. O impacto do consumo consciente, ele é visível na sociedade. Você sente que você se tornou uma pessoa mais consciente com relação à preservação do meio ambiente também, depois que você virou minimalista? Eu acho que sim, principalmente por realmente repensar o consumo. Às vezes a gente acaba tendo um consumo exagerado de coisas, desperdiçando, inclusive comida. Às vezes se a gente não parar para pensar no supermercado, o que a gente realmente precisa levar para casa, a gente acaba trazendo comida demais, desperdiçando isso. Em pensar que tem tanto lugar que falta comida, é um pecado ter comida e desperdiçar ela em casa. Isso é uma das coisas principais que aconteceu depois do minimalismo, eu pensar que se eu trazer muita coisa para dentro de casa, se eu comprar muita coisa no supermercado, eu vou acabar desperdiçando. E eu não queria isso, um desperdício de dinheiro, um desperdício de recurso. Como você falou, a agropecuária é um dos principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Então você precisa pensar também nas coisas que você traz para dentro de casa, para não contribuir ainda mais jogando comida fora. Ana, e você adotou alguma medida sustentável ou ecológica na sua vida por conta do minimalismo? Olha, que nem eu falei no vídeo dos 5 coisas que eu não compro mais, teve algumas coisas que eu deixei de comprar, por exemplo... Que está lá no canal dela esse vídeo, hein pessoal? Uma collab que a gente fez juntos, tá? Foi muito legal, a gente falou as coisas que a gente não compra mais, e uma delas é a lâmina de barbear, descartável, porque é plástico, você usa ali algumas vezes e depois descarta, agora eu substituí pela recarregável, que você pode usar diversas vezes antes de estragar. Outra coisa que eu levo também na minha bolsa é o pote, para pegar quentinho nos restaurantes, ao invés de pegar uma embalagem descartável que vai para o lixo depois, eu coloco dentro do meu potinho ali e evito o desperdício. Essas pequenas atitudes, tipo, deixar de usar o canudo de plástico, são coisas que você vai fazendo, assim, que não faz tanta diferença na sua vida, mas que geram um impacto ambiental bem bacana, assim. Quanto menos você consumir plástico, melhor. Sem dúvida, até porque de canudo em canudo, você imagina quantos canudos você vai consumir ao longo de um ano, e se mais gente como a Ana, como eu, começa a ter esse tipo de cuidado, é uma onda de diferença, uma onda de conscientização que faz uma diferença gigante. Não tem pequena mudança. Qualquer, acho que, ação que você tomar a favor do planeta, a favor da gente, porque também o meio ambiente está relacionado com saúde, saúde do ser humano, né? Está valendo mais do que mil pensamentos, mais do que mil boas intenções. A gente tem que agir, eu acho, sabe? Acredito nisso. Ana, muito obrigado por ter topado essa collab, eu adorei. Muito obrigado, Sérgio, por ter me convidado. Inclusive, eu mostrei no vídeo o meu livro, e eu quero te dar de presente. Oh, que beleza, obrigado. É um guia do minimalismo bom, claro. Não, não está ainda, ela vai ter que autografar, eu adorei. Realize seus sonhos gastando pouco. Como o minimalismo pode ajudar você a economizar e conquistar tudo o que você deseja. Demais. E o meu livro está disponível na Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book. É só você pesquisar lá que você vai achar em facinho para comprar. Adorei. Comecei o vídeo falando exatamente isso, que o sonho dela era viajar o mundo, que ela já estava começando a fazer isso aqui pelo Brasil. E que ela já tinha lançado um livro chamado Realize seus sonhos gastando pouco. Fica a dica para vocês. Só não autografei porque eu não achei uma caneta ainda, mas vou procurar. Está aí já mais um fato que a gente descobriu de uma vida de um minimalista. Não tem caneta. Não. Você viu, né? Mais uma vez, obrigado por ter topado essa collab. Obrigado vocês que vieram até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Se curtiram, deixem o like aqui embaixo. Fechou? Se inscrevam aqui no canal também, vocês que estão vindo pela Ana. Aqui eu também falo sobre minimalismo, consumo consciente, economia doméstica, sexo. Mas é isso. Se inscreva aqui no meu canal, curte esse vídeo e compartilha. Compartilha para quem? Para quem? Para um amigo? Para a família? Para quem você acha que de repente consome demais? Ou que compra impulsivamente, né Ana? Sim, manda no grupo aí da família, no WhatsApp. Tenho certeza que eles vão gostar. E entra lá no canal dela para ver a nossa collab também que ficou demais. Cinco coisas que eu não compro mais e cinco coisas que a Ana não compra mais. E sigam o canal dela também, pessoal. É isso aí. Vamos lá bater a nossa meta de um milhão de inscritos que é o nosso grande sonho. Um beijão. Que beleza. Cachorro grande ela, né? A gente está com quase 50 mil aqui. Aliás, acho que quando esse vídeo passar, já vamos ter passado de 50 mil seguidores. Ah, com certeza. E muitos vão vir de você, eu tenho certeza disso. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês aí de casa. E até a próxima. Até. Tchau, gente.